Oi gente, eu tô aqui com cara de sono Porque eu estava editando o hírio Esqueci de falar assim Eita, não fiz a capa do vídeo Então gente, é antes e depois dos famosos Depois, antes e depois de ser famosos Então... Esqueci que eu ia falar, verei Antes e depois dos famosos E, gente, antes de começar o vídeo Deixa eu mais um like, eu mereço E se inscrever no canal E vocês não sabem, vai estar aparecendo aqui Porque, gente, é muito difícil editar pelo Cromar Cream E também esse vídeo, eu acho que é um pouquinho longo Então foi isso É isso, gente, deixa o like, escrofimados E nem beijão tirão 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 E nem beijão tirão